Amigos e amigas da Nova TV, que é o canal que o espectador acompanha imagens do Motorique da Nova TV. São imagens de Raul Maxuiana, se dirige para o bairro de Olaria, para mais uma ocorrência em nosso município. Raul Maxuiana. Sim, Marconi, imagens aí do pessoal do Corpo de Bombeiros. Estamos no bairro de Olaria, principal, a entrada de acesso ao bairro, Avenida Júlio Zarpe. As informações são que um homem caiu de um telhado, Marconi, de cerca de 6 metros e as pessoas buscavam aí socorrer o mesmo e acabaram ligando para o Corpo de Bombeiros e por isso essa viatura se desloca para prestar o socorro. Lembramos que estamos no bairro de Olaria, Marconi. Telespectador, então, acompanha imagens de Raul Maxuiana. As informações trazidas por Raul Maxuiana trazem de um acidente doméstico e já já a gente vai buscar todas as informações. A gente lembra sempre o telespectador da Nova TV, mesmo em casa, que aparentemente, entre aspas, estamos num local seguro, mas os acidentes ocorrem, por isso deve-se ter o máximo de atenção. Raul Maxuiana, nós temos a Jaqueline do centro e pergunta a Raul Maxuiana, como aconteceu o acidente? Bom, cara telespectador, sempre em primeiro momento a Nova TV agradece a todos pela audiência, pelo carinho que tem por toda a equipe da Nova TV Canal 14. A situação acontece no bairro de Olaria e mais isso aí da viatura do Sexto GBM e os profissionais estão dentro de um ponto comercial que existe aqui, uma barbearia e as informações que colide transeuntes e pessoas que ficaram acompanhando toda a situação até a chegada dos profissionais do Corpo de Bombeiros, da equipe médica, chefiada pela capitalia, é que esse senhor estava na parte de cima deste sobrado e acabou caindo de uma altura de 5 metros, sofreu ferimentos em seus membros superiores, nas mãos e também na cabeça e agora está sendo colocado na ambulância. Não estava fazendo reparos, aparentemente ele estava andando na parte do sótão, da residência desse sobrado e acabou sofrendo essa queda. Os profissionais do Corpo de Bombeiros sempre lembram que é importante ter sempre alguém junto, mesmo que você não esteja fazendo uma reforma, mas que tenha alguém acompanhando as suas atitudes para que situações como essa não aconteçam. Imagens agora da viatura do Corpo de Bombeiros que traz o senhor que sofreu uma queda de um sobrado no bairro de Olaria, no centro, e se feriu. Por isso ele está sendo entregue agora, Marconi, caros telespectadores e internautas, à área de emergência do hospital. A gente então torce para que o senhor possa se recuperar o mais breve possível. Ele que sofreu uma queda de sua residência, de uma altura de cerca de 5 metros. A gente então torce para que ele possa se recuperar. Nosso telefone é 2522 9058, Nosso WhatsApp é o 999-090701, Nosso portal Nova TV é o www.novatvfriburgo.com.br. Lembre sempre, Nova TV é a nossa força, é a nossa voz, a TV mais popular de Nova Friburgo. A TV mais popular de Nova TV é o www.novatv.com.br.